...região da Praça do Batuta, eu sou o deputado federal Sostelis Cavalcante, Democratas do Rio de Janeiro. Estou vivo aqui porque, há alguns meses atrás, nós conseguimos, com o secretário estadual de transportes, na cada momento, o deputado Sostelis Cavalcante, a extensão dessa linha para que os moradores dessa região possam economizar. E ao invés de pagar duas passagens para chegar até aqui, a extensão trouxesse os moradores com o mesmo valor e com o ônibus com ar condicionado. Lamentavelmente, depois de conseguirmos, a linha funcionou por mais de 40 dias, uma outra empresa que trouxe uma ação judicial para impedir que isso acontecesse. Eu não tenho acordo com empresário de empresa nenhuma. O meu acordo e o meu dever com o deputado penal é lutar pela população. E aqui vocês têm um lutador pela causa de vocês, que é um amigo meu, conhecido como Pitbull, Carlos Henrique, junto com o vereador Julinho e o vereador aqui, o Palácio Global de Penados, o meu amigo do senhor Mauro. Nós fomos, um Pitbull mobilizou o público da região, levou para a porta do fórum do juiz, a Gisele ajudou muito, outros moradores da região foram para a porta do fórum, pressionaram o juiz, eu disponibilizei com um advogado nosso, que nós entraram com uma ação judicial para a derrubada da Liminar, que a outra empresa tinha conseguido. Na quinta-feira, a Liminar foi derrubada e na próxima semana, a Vila Rica voltará a fazer essa linha com o ônibus carpatilado. A partir do dia 15, serão 15 novos ônibus para atender essa população, para dar uma só passagem. Eu não estou em época de campanha eleitoral, estou vindo aqui simplesmente para agradecer a população e dizer que ao longo do mandato, eu tenho um compromisso com o Alce e ajudar os moradores dessa região, juntamente com os meus amigos de vereadores, que esses, ao longo desse ano, vão precisar dar confiança dos moradores da região. Portanto, eu estou aqui para agradecer ao Pitbull, aos moradores que foram para o fórum, à Casa Gisele, ao meu amigo Roberto, que também esteve lá sempre do lado, aos vereadores, o juizinho que esteve lá no dia da manifestação, a China, sempre me cobra no Facebook a linha do ônibus e dizer a vocês que esta é mais uma realização do povo. O povo, quando se organiza, quando é liderado por um cara como o Pitbull, a gente consegue as coisas. Eu estou aqui só para contribuir com o nosso mandato e dizer que em tempo, nós vamos fazer aqui, eu sou evangélico, independente da sua fé, nós voltaremos aqui para fazer o culto e ação de graças pelo retorno da minha, da extensão da minha que é a minha pressa do Batuta. Este é um presente aos que mais precisam aqui nessa região, que Deus abençoe vocês, viva Aux, viva Lagoa Sul, viva Pernados. Um abraço a todos vocês, nós vamos ouvir o Julio, o vereador Alustinário, depois aqui o Pitbull e o Tiago, formando até o final da festa. Um abraço a todos, muito obrigado. Precisamos de alguma coisa de Brasília, estamos à disposição de todos vocês.